Tudo bem? Como é que estão meus pupilos, minhas pupilas? Estão prontos para mais um vídeo dessa série dos módulos da formação de iridologistas, a formação master, a formação top dos iridologistas. Muito bem, você está entendendo que ao longo desses vídeos, por que essa formação é master? Por que ela é tão plena, tão completa, tão profunda? E nós estamos hoje nesse vídeo com praticamente agora uma finalização de um ciclo, onde nós vamos fazer então nesse módulo de hoje, módulo 7, toda a somatização, verificando o resultado de tudo que você aprendeu. E aplicando isso, tá bom? Te espero aqui então, daqui a pouquinho. Voltamos, pessoal, para a nossa apresentação aqui do módulo 7 dessa formação master de iridologia. E esse módulo 7, qual o nome dele? Iridologia clínica, análise e montagem de tratamentos. Olha que nome bonito desse módulo, né? Por quê? Porque ao chegar nesse módulo, né? Nessa finalização de um ciclo, os alunos já acompanharam, já perceberam, já acompanharam ao longo dos vários módulos, muitos conhecimentos, muitos sinais, já aprenderam muitos sinais. E agora, não que não tenha acontecido desde o primeiro módulo, ao se colocar íris e vai perguntando, né? Eu sempre vou perguntando aos alunos, que sinal é esse? A gente viu isso aqui agora há pouco, o que significa isso? Eu sempre faço essa, digamos assim, recuperação paralela, né? Revisão dos conteúdos. É um hábito meu, por ter feito uma especialização em didática em São Paulo, dentro da minha formação acadêmica, né? Eu fiz especialização em didática, mas digo pra vocês que não foi por causa dessa especialização. É um jeito meu de ser mesmo, né? Um jeito de professor mesmo, nato, nato de professor. De querer mesmo que o aluno entenda o que eu tô falando, né? Então, por isso que eu vou falando, revisando, recuperando, e eu não vejo uma outra área de trabalho pra mim, se não ensinar, se não formar profissionais, né? E como eu tenho experiência de consultório e a experiência de atendimentos online, eu tenho muita bagagem, muita experiência prática, clínica mesmo, de recomendação de alimentos, de fitoterápicos, de suplementos, do que for mais adequado, florais, óleo de elementos, pra reequilibrar aquela pessoa. Então, eu sinto que eu consigo passar, sim, ao estudante, com que ele saiba interpretar os sinais no olho e com que ele saiba tratar a pessoa, né? Então, é isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo, né? Então, olha só, dentro desse módulo 7, eu entrego várias fichas para que o aluno, ele consiga, desde a parte da anamnese, essa aqui é uma ficha de anamnese, e eu vou passando isso aqui com os alunos, né? Explicando pra eles como preencher aqui no mapa em branco da íris, por que esses dados aqui da pessoa, pra mim, eu considero dados importantes, né? Desde nome, profissão, por que é importante saber a profissão da pessoa, pra saber se ela está na área correta, ou se ela é feliz no que ela trabalha, né? A ordem de nascimento, isso aqui, tem uma importância muito grande, principalmente nos estudos da árvore familiar. Se a pessoa é a primeira filha, segundo filho, terceiro filho, etc. Isso eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente, por que que isso aqui está na ficha. O tipo sanguíneo, estudos recentes apontam que o tipo sanguíneo da pessoa aponta, sim, para determinadas predisposições. Se a pessoa é do sangue A, sangue B, sangue O, isso tudo nos dá pistas, né? Sobre o interagente. Se já fez alguma cirurgia, por que a íris não mostra a cirurgia, né? Enfim, e como que soube do trabalho, né? Como que ela soube do seu trabalho, isso é importante. E daí eu oriento aos alunos, eles já sabem, claro, que preencher tudo isso aqui, chegando nesse módulo 7, os alunos já sabem preencher a densidade da estrutura de fibras, né? A quantidade de fibras que tem, densidade em física ou química, significa massa sobre volume, é a quantidade de fibras de massa que tem no determinado espaço, no determinado volume, né? Então, a densidade de fibras, isso aqui é importante explicar para a pessoa, importante. Saber como que está a pupila da pessoa, se ela está normal, em miose, midriase, se ela está em hipospupilar, qual que é o eneagrama, se ela é cinza, se ela é esverdeada. A constituição, né? Tem mais de 20 constituições, então é que o estudante, o iridologista vai marcar aqui qual é a constituição da pessoa, se ele precisar voltar na ficha, ali está a informação da pessoa. A dominância genética, se é da mãe, se é do pai. A diátese, se a pessoa é diátese 1, 2, 3, 4 ou 5. O estômago, a situação do estômago, por qual sistema ela reage no corpo, né? Se é o sistema imune, respiratório, endócrino, enfim. O ângulo de fuxi está baixo, alto, os anéis que a pessoa tem na íris, tem vários tipos de anéis na íris, né? O colarete, a situação do colarete do olho da pessoa, se ele está um colarete branco, hipertrófico, errático, constricto, colarete gap, etc, etc, etc. E o colom, como é que está o colom da pessoa? Mas, veja, isso aqui é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, mas tem o outro lado da ficha, é uma ficha de duas páginas, né? Então, isso aqui tudo a gente recomenda nesse módulo 7, a gente explica e os alunos já sabem preencher isso devidamente, já tem experiência para isso. Então, de frente de uma íris, esse módulo 7 é um módulo muito prático, né? Onde nós vamos fazer muitas, muitas, muitas análises. Não que não tenhamos feito nos outros módulos, mas esse módulo, ele é específico para juntar tudo que se aprendeu na análise. Então, é feito muitas, muitas análises o dia inteiro, dia inteiro. Porque esse é um módulo de final de semana, né? Quando dá para fazermos ele de forma presencial, nós geralmente fazemos. Mas, em muitos momentos, como passamos aí, em pandemia, fazemos esse módulo de forma online mesmo, né? Então, veja, de posse da íris direita, da íris esquerda da pessoa, nós precisamos saber o sexo da pessoa, né? O gênero, enfim. A idade, profissão, tipo sanguíneo, etc, 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 né? E daí nós vamos observando, desde a pupila, situação da pupila, se tem achatamentos, a coloração da pupila, zona estomacal, zona intestinal, o que está acontecendo com a estrutura do colarete, que estrutura de colarete nós temos, se tem lacunas, que tipos de lacunas que nós temos, como é que está a zona humoral, né? A zona glandular, como é que está a zona dos órgãos, a região circulatória, linfática, os vários anéis que a pessoa tem, se ela tem pigmentações, que cor, aonde elas estão, se tem algum formato dos pigmentos estudados recentemente, né? E, nesse momento, a gente sabe algumas características psicológicas dessa pessoa, o jeito dela pensar, o jeito dela se comportar, né? Certos bloqueios, enfim. E já sabemos, principalmente, quais são os órgãos e sistemas mais frágeis. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês disso daí. Aqui, a íris direita, a íris esquerda, né? De uma pessoa, eu já adianto para vocês, é um menino de nove anos de idade. A foto não ficou 100%, né? Mas dá para observar aqui bem as fibras, né? O que está acontecendo com essa íris. Então, nesse momento, os alunos já sabem ver a constituição, a densidade de fibras, a diátese da pessoa, se ela é orla popular 1, 2, 3, 4 ou 5. Já sabem os sinais fundamentais, já sabem muito, muito, muito. Já sabem, com relação às pigmentações, por que está aparecendo essa pigmentação amarela nesse olho. Sendo que esse menino, ele nasceu com um olho bem azul, diziam os pais, mas que, ao longo dos anos, o olho dele foi esverdeando. Por que será, né? Esse amarelo, juntamente com o azul, misturando, dá uma aparência de verde. Agora, por quê? Por que está essa pigmentação? Por que tem uma pigmentação um pouquinho mais concentrada nessa área? Por que tem esses sucos radiais, né? Esses cortes, né? Por que tem esses anéis ao redor? Por que está preto aqui na periferia? Para onde esses raios estão apontando? Tem alguma influência? Tem alguma interpretação? Tem. Por que essa pupila está maior que do olho esquerdo? O que está acontecendo aqui? Sabe? Todas essas informações, os alunos já sabem, já sabem ver os órgãos frágeis, os sistemas frágeis. E eu vou dar um exemplo para vocês dessa análise. Claro que a gente pode ressaltar algumas coisas, como a área da medula, uma pequena rarefação aqui na região da medula. Aqui tem um pouco mais, né? Na medula cerebral, que é um sinal relevante que eu já vou comentar. Aqui um sinal também, uma lacuna escadinha, aqui na área da adrenal. Também nós destacamos o anel de pele. Nós destacamos aqui de novo a região da medula. Destacamos aqui um pigmento em cima da área do baço, ali bem em cima da área do baço. Destacamos uma pequena introflexão no colarete, um espasmo intestinal na área do cólon ascendente, que está pegando uma área importante ali da coluna, que eu já comento ali. Então, veja, nós aprendemos a fazer essas avaliações. Claro, vamos aprendendo sinais específicos, isolados dentro desses vários módulos, mas nesse módulo 7, o aluno consegue concretizar isso daí, numa análise mesmo, né? E isso acontece nesse momento, que se dá depois de seis meses de curso. Seis meses, né? Então, o que acontece aqui? É um menino de nove anos, é uma constituição linfática de transição, é uma ansiedade tetânica concêntrica, um subtipo de ansiedade tetânica concêntrica, é um menino muito metódico, muito ansioso, por isso que os anéis, eles são concêntricos de ansiedade, podendo chegar ao toque, né? Características relacionadas a essa situação. No olho direito, ele tem uma lacuna escada dentro do colarete, que eu comentei com vocês ali, que tá na área da adrenal. Ele tem um pigmento em cima do baço, o baço muitas vezes tem ligações com apetite, com células sanguíneas, produção de células sanguíneas, tendência à anemia, podendo gerar alterações até de intestino, inclusive, ou intestino preso, ou intestino solto demais, e tem a ver com o baço, né? E o baço tem toda uma explicação psicológica, por trás, né? Seria o que a gente falaria de psique do órgão. E isso é um módulo do curso, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, a psique dos órgãos, né? Os sucos de contração, o anel de pele, ele tem os sucos também, tem sinal na área do bulbo, tem uma leve desbiose, né? Essa coloração acinzentada, né? Um azul acinzentado, assim, diferente mesmo, é uma leve desbiose, ele tem uma acidez orgânica, claro que isso aqui ele já traz da história familiar, história terrestre, transgeracional, e ele tem um sinal de trauma gestacional, né? Por que que eu comentei isso? Porque menino de nove anos, né? O que que aconteceu nesses nove anos de vida dele? Mas, principalmente, o que que aconteceu dentro da barriga? Quando a criança começa a apresentar muitas questões já nessas idades, como eu já vou comentar com vocês, é... Procurem... Mas por quê? Menino de nove anos, o corpo, ele tá... Ele é forte, é uma máquina jovem, é como se fosse um carro zero quilômetro, começar a dar problema em alguma parte, mas não tem... Não tem porquê, né? O que que tá acontecendo? A gente vai procurar o fio dessa... Dessa história na parte psicológica, e principalmente na parte gestacional, né? E no... No segundo por terceiro mês de gestação, é nítido aqui, né? Apontado pela flecha azul, isso aqui começou a apertar a dorsal número quatro, e a dorsal número quatro, ela está ligada com uma vontade de abraçar, e também está conectado com a vesícula biliar. Então, me chamou muito a atenção esse sinal, relacionado ao trauma gestacional, de segundo, terceiro mês de gestação, podendo impactar até na produção de estaminas, também no corpo, né? Por isso, a produção desses amarelados, enfim, impactando a nível de vesícula biliar, por isso que tem esse amarelo queimado aqui também, e uma situação de raiva, sabe? De ressentimento. As principais queixas da criança, e também que os pais trouxeram, né? Era uma ansiedade, uma irritabilidade, uma hiperatividade, uma agressividade, veja que tudo isso aqui está ligado com a parte hepática, né? Bem interessante. A tosse, a espectoração que não saram, aqueles sinais da medula que eu comentei, e todo aquele amarelado de catarro, de muco polissacarídeo, tem a ver com essa situação. A síndrome do intestino irritável, então, veja, nove anos de idade, já com síndrome do intestino irritável, possivelmente tem a ver lá com o baço, com a parte psicológica, com a vesícula, a falta de apetite, refluxo, tem a ver ali com a situação da disbiose, né? E alergias, claro, aquele anel de pele fortíssimo, né? Que ele tem aqui, é o anel de pele, a parte imunológica, sinal na adrenal, que regula essas inflamações. Veja, tudo isso aqui o aluno já consegue, nesse momento do curso, organizar. E daí, quais as orientações que nós poderemos passar, né? Para esse rapaz, para esse menininho? Bom, nós poderíamos recomendar a ele colorela, levedura de cerveja, né? Complexo B. Um floral da galantus nevalis, que é o proteção e equilíbrio, um floral de íris, equilibra muito, né? A pessoa. E a criança, ela recebe muito bem, ela absorve muito bem essas questões frequenciais, né? O óleo de prímula ajuda muito nessas questões de irritabilidade. A lecitina de soja granulada, geleia real, que trabalha na medula, daí alguns chás, né? A pimenta caiena, colocar na comida, enfim. Óleo essencial de lavanda, de olíbano e um mix chamado Brif, que tem uma composição de eucalipto e outras plantas medicinais ali, que é muito interessante para massagear o peito e as costas também. Refeições exclusivas de alguns alimentos, deixar de comer determinados alimentos que estão gerando essa mucosidade, né? E essa irritabilidade, principalmente o açúcar em crianças, né? O mel antes de dormir. Ou seja, aqui o que está colocado? Trofoterapia, fitoterapia, aromaterapia, florais, suplementoterapia, né? Tudo isso está sendo colocado aqui. Claro que nós poderemos orientar outras questões também, né? O retorno dele, depois de alguns meses, ele falou que a mãe, né? Os pais comentaram que melhorou muito as emoções, o controle das emoções, está mais calmo, menos chorão, e parou de roer as unhas. Voltou a comer melhor, as fezes normalizaram, raramente tem refluxo, e não teve mais crises alérgicas. Interessante, né? E essa aqui é uma imagem de seis meses depois, claro que não podemos levar 100% em consideração, em virtude que a luminosidade está diferente, está um pouco diferente, tá? Mas a gente consegue ver, o mais interessante é que quando a pessoa, uma criança, muitas vezes, ela vem muito aquada, muito temerosa, né? O que o médico vai falar, o que o profissional de saúde vai falar, né? Então a criança vem mais recolhida, né? Tensa, irritada, então ela fecha mais o olho, a luminosidade é complicada, é difícil tirar foto, e depois que a pessoa se reequilibra, através do que foi recomendado, ela parece que no retorno, a gente vê que a pessoa abre mais o olho, está mais receptiva, muitas vezes até te dá um abraço, sabe? Ela mostra para você que ela se abriu ao mundo, então essa foto, ela registra, eu prefiro pensar assim, que ela registra uma abertura, uma luminosidade, uma clareza, um processo de desintoxicação, onde até a gente consegue perceber melhor, né? Aqui o sinal, aqui também a terra tem uma abertura de fibras aqui, olha que curioso, pegando a tireoide, né? Aqui também o pequeno pigmentozinho ali no baço, a gente consegue perceber melhor as coisas aqui acontecendo, né? Tá, pessoal? Então isso que eu queria apresentar para vocês, que é o módulo 7 da formação Master em Heridologia, e esse módulo é a montagem de tratamento, montagem e análise de íris e montagem de tratamentos, tá bom? Bom, se você gostou dessas informações e quer fazer o nosso curso, estamos aqui à disposição, aqui no ibrim.org, esse curso se chama Formação Master, e se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui, compartilhe esse canal, compartilhe essas informações, né? Se você achou que uma determinada pessoa gostaria, ou de repente gostaria de trabalhar com essa área, nós estamos precisando de iridologistas no Brasil. Existem poucos profissionais trabalhando, pouquíssimos. O campo é enorme, gigante. Nós temos muitas cidades no país, né? Muitas cidadezinhas pequenas, onde precisaria ter pelo menos um iridologista, né? De repente você escuta o chamado e vem para essa formação para trabalhar, né? Nós estamos percebendo que muitas pessoas estão fora da sua área de trabalho. Quem que se beneficia? Quem que observa isso acontecer na sua vida de uma forma maravilhosa, né? Tanto ajudando, quanto recebendo essa gratidão, né? Dos outros, né? As pessoas sinestésicas, as pessoas que gostam de ajudar os outros. Tem pessoas que preferem trabalhar com papeladas, com burocracias. Tem pessoas que não. Tem pessoas que preferem trabalhar com arte, com dança, com música. E tem pessoas que preferem ajudar as pessoas. Elas precisam chegar no final do dia e sentir no coração que, puxa, eu ajudei alguém. O seu José que estava com dor na perna, consegui resolver. Orientei lá, não estão mais com dor de cabeça. O intestino funcionou lá, Dona Maria. Sabe, que ajudou, né? De repente, esse curso é pra você. Quer mais informações? Fala com a Viníci da coordenação. E, voltando novamente aqui ao canal, nos ajuda na produção de material aqui para o canal do YouTube. Você compartilhar, você dar um like, você comentar. Isso tudo ajuda o canal para que a gente consiga produzir mais e mais conteúdo durante muitos anos aí nessas histórias digitais, nessa era digital. Tá bom? Então, agradeço a participação de todos. E nos encontramos aí, de repente, no próximo vídeo. E eu te desejo uma paz profunda no seu coração e da sua família, além de todo o entendimento. até o próximo vídeo.